Se você fosse abrir um negócio, qual passo a passo você faria pra fazer o seu primeiro milhão através do empreendedorismo? Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Seguinte, o que você faria pra conseguir um milhão de reais? Tem muitas pessoas que querem alcançar o sonho de fazer o primeiro milhão, outras pessoas querem alcançar o sonho de fazer com frequência e recorrência milhões de reais. E é exatamente por isso que hoje eu vou falar com alguns amigos meus milionários e a gente vai saber da boca deles o que eles fariam pra fazer agora o seu primeiro milhão. Eu lembro sempre daquela, de uma parábola que foi muito contada pelo Jesus Cristo. Ele disse, perguntaram pra ele o que ele faria se ele fosse empreender pra desenvolver pessoas, que empreender onde tivesse milhares de pessoas conectadas para desenvolver a cada um. Aí pra ele fazer essa pergunta me fez lembrar, não é exatamente da forma que eu tô contando. E com certeza eu empreenderia em alguma coisa que envolvesse milhares de pessoas. Olha, olha esse CD aqui. Eu tinha as fitinhas cassete e eu fazia milhares de fitas pra vender. Se eu ganhasse um real no milhão de fitas que eu vendesse, eu já ganharia o meu primeiro milhão. E olha que era como essa... E ganhou, né? E ganhou, né? E é pura realidade. Eu não tô conversando pra boi dormir, entendeu? Eu tô falando do meu negócio, mas eu fico imaginando você também viajando no seu negócio. Porque as pessoas têm esse negócio de dizer, ah, mas é muito difícil isso porque já estão ganhando um fim, cara. Chega lá pra você que acredita, caramba. Como é que você quer sonhar e já quer tá realizando os telhados da tua casa sem tu primeiramente colocar o primeiro tipo de coisa? É entender que cada sonho começa pequeno, né? É um por um, não é? E o lindo é a caminhada. O que você faria hoje pra fazer seu primeiro milhão? Simples assim. Eu investiria num curso de leitura dinâmica. Por quê? Leitura dinâmica, ele iria me trazer uma bagagem pra eu ler um livro a cada 4, 5 horas. Aí eu ia entrar numa jornada nos 3 meses de ler aí pelo menos uns 40 e 50 livros. Pra me dar uma bagagem no quê? No conteúdo que eu vou trazer pras pessoas. Então, quero ser uma referência na espiritualidade, referência no financeiro, referência... Eu não sei o que você vai ser, mas eu focaria na espiritualidade. Porque nos livros estão supra sumo do que a pessoa já passou. Tipo assim, eu entendo muito sobre esse assunto. O livro tem ali realmente o que tem de melhor, o que tem de melhor dentro de mim, colocado no livro ali. Então, eu faria isso, investiria... Por que nesse treinamento voltado pra leitura rápida? Porque eu ganharia tempo. Tá. Ponto. Aí eu ligaria uma live todos os dias com horário padrão, todos os dias voltado pra esse tempo. Aí eu pegaria um dinheiro e investia em tráfego dentro dessa audiência, mas eu não me daria um produto digital. Eu faria um evento ao vivo com um propósito muito grande. Criaria um grande nome, uma grande ideia pra esse evento. Um grande movimento. Um grande movimento. Depois de, por exemplo, de três a seis meses aquecendo essa audiência, entregando pra eles de graça isso aqui, eu abriria alguma mentoria, algum outro treinamento. Só nessas duas coisas que eu tô te falando, você fizer dois por ano, um a cada seis meses, você já consegue o primeiro milhão. Se vocês fossem começar hoje, do zero, o que vocês fariam pra poder fazer o primeiro milhão de vocês? Veja bem, eu acho que tudo parte de um sonho. Tem que ter um sonho de fazer alguma coisa pra chegar em algum motivo. Primeira coisa é ter um sonho. Depois disso, buscar o e-card que você entende, que é melhor que você se identifica com uma paixão. E dentro dessa paixão, você buscar recursos, procurar mentorias, procurar aprender. Aí sim, você tem um espaço pra que você possa ser uma pessoa de sucesso. Então, você tem que ter esse espaço pra que você possa realmente chegar aonde eu subjetivo. Mas o principal é o meu coração, ele vem pro seu sonho. Aí você... Tem que estar ligado com o teu sonho. Tem que estar conectado com o teu sonho. E tudo que você fizer, você faz por amor, você não tem hora pra falar disso aí. Você vai estar dormindo, você vai estar pensando no teu sonho. Você vai estar pensando como você fazia. Você vai dar uma volta no shopping, você vai ver aquele produto, você vai falar, não, isso aqui conecta comigo. Você vai ver se é um produto físico que uma pessoa vai usar, para a pessoa e ela fala, eu acho que vai ficar bem nessa pessoa. Então, o sonho é o que move a gente. Eu penso assim, pra fazer um milhão, dez milhões, tem que partir de um sonho. Eu queria... Não, pode deixar pertinho aqui. Eu queria que você me falasse, se você fosse o Bruno, fosse começar hoje do zero, o que você faria pra fazer o seu primeiro milhão? Hoje, eu focaria no que eu acho que eu fiz. Me concentrava num projeto de resolver um grande problema do mundo. Mostraria que projeto é esse pra atrair as pessoas, porque eu acho que é difícil você fazer sem apoio. E aí, a partir disso, eu iria fazer um milhão. Eu sou químico de formação, trabalhei na indústria há muitos anos. Qual era um dos maiores problemas que eu tinha? Terminava o meu trabalho, eu tinha que dirigir 35 minutos pra uma cidade chamada Nova Santa Rita até Porto Alegre. E eu praticamente fechava os olhos, assim, de sono. Eu tinha 40 quilômetros de viagem. Então, eu pegava uma garrafinha d'água e jogava nos olhos. Eu me sentia sugado. Eu bocejava durante aquela viagem. Eu ficava, abria a janela, punha os olhos pra fora. Bocejava, cansado. Porque durante todo o meu dia, reunião, sai reunião, discute com um, resolve com o outro, dá treinamento, recebe treinamento, lida com fornecedor, lida com cliente. Eu tinha minha energia sugada. Eu sentia que tinha pessoas chegando perto de mim. Sugava minha energia. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a perceber que aquele problema era muito sério e tava tirando minha performance. Um dia, um cara buzinhou e me xingou. E eu vi que quase que eu bati na caminhete dele. E então, eu consegui desviar. E eu acordei num tranco. Não cheguei a dormir, mas eu me distraí. E ao invés de ficar bravo com o cara, eu fiquei agradecido. Encostei o carro no posto de gasolina, assim. Faltavam uns 20 minutos de chegar em casa. Falei, não, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Alguns dias daquilo, eu saí da indústria. Comecei a trabalhar como terapeuta. Eu vivi com três anos como terapeuta. E eu fui estudar e fui perceber que um monte de gente tinha esse problema de exaustão. Esse problema de psiquismo que a gente fala, que é você ser sugado pela energia dos outros. E não é espiritual, não. Muita gente fala que é espiritual. Não é. A energia ruim dos outros, você suga. O que que eu fiz? Eu dediquei a minha vida a ajudar pessoas a resolver esse problema. Eu escrevi livros sobre isso, eu fiz curso sobre isso. Foi assim que eu fiz meu primeiro milhão. Se você precisasse começar hoje, o que você faria pra fazer seu primeiro milhão? Eu fiz uma empresa que demorou 20 e tantos anos pra crescer de forma linear. Hoje, existem os crescimentos exponenciais. E você consegue crescimento exponencial se você investir numa série de startups. Empresas que estão começando. Então veja o seguinte, independentemente da sua idade. Você tem 15 anos, 18 anos, 25 anos, 30, 40, 50. Não interessa que idade você tenha. Se você fizer um investimento estratégico, um smart money, não é só o dinheiro. É o seu relacionamento, é o seu know-how, é o seu conhecimento, a sua paixão, o seu propósito. Se você encontrar uma empresa, uma startup que está começando e você comprar, adquirir uma parte dessa startup e ser o co-autor do crescimento disso... Como assim, co-autor do crescimento? Nota, o que é o co-autor? Tem um fundador, você não precisa fundar a startup. Você pode se associar a algumas e ajudar essa startup a crescer. Existem milhares de startups no Brasil e isso é a bola da vez hoje. A economia, os milhões de dólares estão sendo criados aí. Então você pode fazer esse primeiro milhão ajudando uma startup a crescer. E sendo muito sincero, pode ser o primeiro milhão de dólar, pode ser o primeiro milhão de pounds. E esse conceito de startup, lá na Califórnia, já existe há muitos anos. Tanto assim que o PIB da Califórnia, o que a Califórnia produz, o PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil. Uau. Uau, uau. Outro dia nós tínhamos uma reunião que nós tínhamos vários cérebros conjuntos. E lembra disso aí? Eu acho que tudo bem, né? E eu vejo o seguinte, se você une várias pessoas interessantes, vários skills diferentes, com um serviço diferente, um produto diferente, algo inovador, algo que impacte muitas pessoas, você tende a fazer uma startup que resolva um problema específico e essa startup tende a crescer e tende a ter um valor, um valuation, valer um bom dinheiro. E não só você olhando para o seu umbigo, mas sim essa startup ajudando muitos outros. Ou seja, quanto mais essa startup ajudar, maior a probabilidade dela crescer, mais valiosa ela vai ser, mais valiosa ela resolve, mais ela desce. E de novo, e o que é legal isso aí? É algo cross. O que é cross? É para o cara de 15 anos, 20, 30, 40, 50, pum. Para todo mundo. Num espaço curto de tempo você pode crescer. A velha economia, você demora 20 anos, 30 anos, uma vida para crescer. Em geral é isso, é uma empresa de transporte, é uma vida para crescer. O que você fez, né? Eu fiz na área de helpdesk, service desk, área de TI. E foi 20 e tantos anos e hoje eu vejo alguns valuations, algumas startups indo super bem em um prazo super curto de tempo. Então está aí para fazer o primeiro milhão. E no meu caso, como é que eu fiz? No meu caso tudo aconteceu por conta da geração de conteúdo para a internet. Eu entendi como gerar audiência online e foi essa geração de audiência que mudou a minha jornada e me fez fazer meu primeiro milhão lá atrás. Então eu comecei a produzir conteúdos e aprendi como vender produtos através da internet usando essa audiência que eu aprendi a construir. E eu acredito que qualquer pessoa que fizer a mesma coisa que eu fiz consegue ter resultado, entende? Pensa assim, no que você é bom, no que você tem uma habilidade muito grande. Você está apto a produzir conteúdo para a internet ensinando pessoas a fazer o que você faz ou mostrando os resultados que você faz ou que você tem. Se você produzir bons conteúdos usando isso, mostrando seus resultados ou dando dicas para as pessoas alcançarem algo de acordo com um conhecimento que você tem, você começa a construir uma base de fãs, uma base de seguidores e esses seguidores começam a te ouvir, gostar de você e esses seguidores começam a seguir as suas dicas, seguir o que você fala e você pode vender seus produtos, vender seu conhecimento e começar a monetizar isso. Essa é outra forma de você também fazer mais do que um milhão de reais. Fechou? O que você faria hoje para fazer o seu primeiro milhão? Com dinheiro ou sem dinheiro? Com dinheiro ou sem dinheiro? Fala a versão sem dinheiro. Eu só com o meu conhecimento. É, começa pela versão sem dinheiro e depois fala a versão com dinheiro, vai. Com a versão seguinte. Vai. Tem muita gente que tem conhecimento e não usa. Com o meu conhecimento, eu ia procurar uma empresa que está escalando e eu ia chegar nessa empresa. Vamos fazer essa empresa valer mais? Eu ia para a empresa. Tá. E indo para essa empresa, eu ia dar uma série de conceitos, ia fazer ela escalar e venderia ela e venderia fácil, fácil. Que é hoje o que você faz, certo? É hoje o que eu faço. Você pega uma empresa, você ajuda essa empresa a crescer, ela vale mais, você vende essa empresa e ganha um sucesso na venda da empresa. Exatamente. E sem dinheiro? E sem dinheiro. Não, isso é sem dinheiro. Tá aí com dinheiro. Com dinheiro. Tem um mercado gigantesco imobiliário. Tem várias formas de aplicação. Tu aplicar comprando ações, aplicar no banco ou tu pode aplicar diretamente em terreiros. O que acontece? Muitas cidades pequenas estão crescendo. Então, eu compraria áreas rurais do ladinho da urbana, esperaria 3, 4 anos virar urbana e venderia ganhando 10, 20, 30 vezes mais. Que é hoje o que você faz também. Eu faço também como investimento. Então, basicamente, tu compra a 50 mil reais o hectare e tu vende a 500 mil em 2, 3 anos. Basicamente, essa é a conta que tu faz com dinheiro. Então, nos dois casos, tu consegue ser milionário fácil, fácil. Eu vou usar o que eu usei no primeiro dia que eu entrei dentro de um pronto-socorro, logo que eu tinha me formado. Primeira vez que eu entrei num pronto-socorro, quando eu era médico formado, e eu olhei aquela situação, eu falei, tem muita coisa aqui que eu consigo mudar e melhorar. Se eu não tivesse nada e estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu falei é o que eu posso melhorar ao meu redor. E outra coisa, a coerência do que você está pensando que você pode melhorar, ela realmente traz benefício ou simplesmente é uma alucinação sua naquele momento e você acha que aquilo é fantástico. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, e se eu fosse começar hoje, eu ia fazer do mesmo jeito, pensando nas pessoas que seriam impactadas. E antes de mais nada, qual o benefício que traria para todo aquele sistema que eu estou inserindo? Aí a gente faz uma diferença gigantesca. Se você fosse começar hoje, o que você faria para poder fazer seu primeiro milhão hoje? Quando eu comecei, não tinha acesso a tantas coisas como tenho hoje. Hoje é redes sociais, vídeos, tem o canal que leva um monte de conteúdo legal de empreendedorismo. Então, se eu fosse hoje começar, eu ia me especializar em ser vendedor. Porque vendedor, o que acontece? Tu não precisa ter... Aí o cara vai dizer, pô, não tenho que fazer uma faculdade. Não precisa. É só fazer um curso, entender de técnicas de venda, buscar conteúdo, tem um monte de conteúdo fantástico na internet, ler livros do assunto, se aperfeiçoar muito. Pô, tu faz uma venda numa casa. O cara estuda, corretor, aprende, busca o conhecimento. O cara vai lá e faz uma venda de um imóvel. Imóvel de 5 milhões. Meu, o cara ganha... Quanto é essa porcentagem hoje? O corretor é 6%. Pô, se o cara vende um imóvel de 1 milhão, a gente está falando aí de 60 mil. 60 mil que ele bota no bolso. Então, vendedor, o cara que se especializa, ele tem uma possibilidade muito rápida de atingir 1 milhão. Muito rápida. Sem ter que fazer, talvez, o cara com uma faculdade, uma especialização em alguma área vai ajudar. Mas, às vezes, o cara não tem condições. Cara, procura na internet, lê livro, busque o conhecimento. É uma maneira simples, que está hoje disponível de graça para qualquer um. E os caras podem fazer algo extraordinário. Quando eu comecei nas vendas, eu comecei vendendo, eu fiz uma parceria com uma empresa da China de LED. E comecei a fazer eventos. E aí comecei a vender para igrejas, comecei a vender para... Você vendia LED para igrejas? Comecei dessa forma, vendendo painéis de LED para uma igreja, para vários eventos, grandes eventos, eu comecei a vender LEDs. E aí foi quando eu comecei a ver o dinheiro entrando. Eu vi, uau, isso é top. E aí eu consegui expandir aquilo. E essas conexões foram me abrindo outras conexões. Ou seja, um contato me passou para outro contato, para outro contato, para outro contato. E eu consegui evoluindo, eu consegui crescendo. Ou seja, o seu primeiro milhão você fez vendendo painel de LED. Vendendo painel de LED. Mas sempre um trabalho com excelência. Por isso a gente tem que amar o que a gente faz. Entendi. Porque fazer por fazer, você não vai fazer com amor. E se você não fizer com amor, outra pessoa não vai te indicar. Você não vai ter indicação para outros negócios, para outras pessoas. Você vai querer, talvez, vou tentar aqui, mas não vai dar certo. Mas quando você faz com amor, com afim, com as coisas fluem. E aí você consegue alcançar muito mais do que um milhão. Mas o meu primeiro milhão foi desse jeito com LED.